E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo eu vou apresentar sobre o Spotify Code, o que ele é e como vocês podem gerar, escanear aí nos dispositivos de vocês. Então, o Spotify Code é um QR Code específico, personalizado do Spotify. A gente consegue verificar já aqui nessa página inicial, vou deixar o link na descrição, mas é spotifycodes.com. Acessando isso, a gente consegue verificar que ele pode ser bastante útil para escanear, você consegue escanear aí no próprio Spotify, no próprio aplicativo, já essa imagem e redirecionar direto, seja para o perfil de artista, seja para uma música, um álbum ou uma playlist aí de forma mais direta, mais imediata. E além disso, além da forma digital, a gente pode utilizar também de forma física. Aqui, por exemplo, a gente tem posters, né? Você pode imprimir o Spotify Code, esse código do Spotify, e colar como a gente consegue verificar no poster aqui do Bryson Tyler. e além disso, também é utilizado aqui, a gente pode ver em pontos de ônibus, né? De telefone, em museus, também em outros estabelecimentos, qualquer forma que você pode aí acabar tendo ideias, né? Criatividade para poder utilizar e botar, seja em posters, em folders, né? Qualquer material físico impresso, você pode acabar utilizando e utilizar essa prática, né? De forma que as pessoas consigam escanear e redirecionar esse QR Code, né? Esse Spotify Code para a sua música, para o seu link e sua página. Então vamos lá, como é que a gente gera? A gente pega primeiro, né? O link. Aqui no meu caso, eu vou pegar o link do meu perfil de artista. Eu com três pontinhos, compartilhar, copiar link de artista. Eu já mostrei isso em outro vídeo um pouco sobre o Spotify URI, né? O que é isso, né? O que é esse Spotify URI, por que ele é importante. Vou deixar aí nos cards de recomendação, mas é simplesmente a gente vem aqui, copia, cola nessa parte, get Spotify Code. E com isso a gente tem essa parte, essa aba que é aberta. A gente consegue regular alguns parâmetros para verificar, para ajustar, né? Para personalizar a nossa imagem. Primeiro de tudo seria a cor de fundo, background color. A gente consegue botar vermelho, verde, azul, né? Só essa partezinha aqui de baixo. Depois a bar color seria branca ou preta. Tanto faz, né? Você pode utilizar qualquer uma das duas vão funcionar. O tamanho também, você pode botar um tamanho maior, menor. Tem aqui, você pode ir botando aí, tem o maior tamanho máximo. Seria 2047 pixels, né? De resolução. E o mínimo, aqui vamos verificar se tem algum mínimo. O mínimo é 256 pixels. É importante que seja o maior tamanho, maior resolução possível. Ou seja, 2047, porque com uma resolução maior, as pessoas vão conseguir escanear de forma mais fácil, né? E a câmera vai conseguir pegar aí melhor com essa resolução maior. Você pode escolher o formato, SVG, PNG ou JPEG. E com isso, você pode compartilhar direto aqui no Facebook, no Twitter ou no Reddit. E depois, pode também fazer o download. Para daí, faz o download aqui. E tem até essas animações aqui, né? E depois, baixando o seu computador, você pode utilizar da forma que quiser. Então, o Spotify Code é simples, é desse jeito aqui. E eu vou mostrar agora para vocês, lá no aplicativo, lá no celular, como é que vocês conseguem fazer isso, né? E escanear. Tendo aqui, então, o meu perfil no Spotify, a gente consegue verificar que clicando nos três pontinhos, ele já gera esse Spotify Code, que é exatamente o que eu gerei ali, né? Que é esse código personalizado meu. Da mesma forma, vocês podem vir aqui, né? E numa música, por exemplo, clicar nos três pontinhos e verificar o Spotify Code para essa música ou para esse álbum. Então, enfim, qualquer página aí do Spotify, vocês conseguem verificar e fazer essa geração, né? Mas aqui, no caso, para scanner, a gente vem nessa parte de cima, né? Na busca e tem uma camerazinha do lado, né? Essa camerazinha do lado a gente aperta e vai aparecer já o scanner para a gente conseguir verificar e escanear aqui. E fazendo o scanner, ele vê que é bem rápido e já redirecionou para a minha página de artista. Então, é simplesmente assim. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, ideia a mais, é só deixar nos comentários. E até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!